Mouse Fit ou Mouse Skates São aquelas borrachinhas que existem embaixo dos mouses Pra fazer ele deslizar Muitas pessoas na internet dizem que os skates Que vem no mouse de fábrica Não são de tanta qualidade assim E as grandes marcas não se atentam a isso Afim de também baratear o custo de produção E trocar eles por um de outra marca É muito mais vantajoso Será? Bom, eu sempre tive essa dúvida E até considerava frescura Até que eu decidi trocar os meus Comprei um na internet Um bem recomendado E também de preço acessível Com o intuito de testar E ver se realmente faz diferença Será que um produto barato e simples Vai mudar tanto assim o meu mouse? Será que fica mais rápido ou não muda nada? Comprei um, já chegou E vamos testar Ah, como é lindo esse M9 Doppler, né? Já pensou ter uma? Perde tempo não O sorteio da vez é dela E de mais 20 para cortes Sua M9 custa quase 7 mil reais E ainda tem as 20 facas Pra participar é só usar o cupom Felipeira Lá no Keydrop.com Que é o maior e mais utilizado site do mundo Ele é comprovadamente justo E tem vários modos diferentes No meu cupom você ainda ganha 10% de bônus E claro, pode participar desse sorteio A cada dólar depositado é uma entrada O formulário pra preencher resultados e regras Estão no meu site na descrição Rapaziada, finalmente chegou, tá? Demorou alguns dias Vou deixar aí na tela o rastreio E mano, veio uma caixinha aqui Como se fosse um CD, tá ligado? Basicamente tudo aqui E vamos partir pro unboxing, papai Boa, vamos lá para o unboxing então, família Vem aqui no pacotinho de boa Isso aqui não preciso mais Atrás vem brilhante Olha só que legal Logitech Ice V2 G Pro X Super Light Que é o modelo do nosso mouse Caramba, isso aqui tá bonitinho, hein pai? Ui, 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 ui Designed by Ecotech Vamos ver qual é a ideia dele, mano Lacradinho, modelo do mouse certo Beleza Vamos ver aqui atrás E vamos ver Legal, nada aqui mais Cara, fofinho, hein? Embalagem, ó Legal Vem com... O que é isso aqui? Manual Vamos ver aqui Cara, bem simples, pelo visto Tomara que eu faça certo, mano Provavelmente um saquinho com álcool E aqui que tá o segredo, mano Que a gente vai colar embaixo do nosso mouse No lugar desses atuais cinzas e padrão, beleza? Vem até com esse redondo aqui Perguntar porque tem um buraco Essa parte aqui dá pra remover desse mouse, beleza? Mano, tá certinho Comprei a versão certa Ufa Eu acho que o mais difícil vai ser remover do meu outro, mano É, aqui realmente é um álcool pra gente dar uma limpada na cola E depois aplicar um novo Vamos lá, galera Primeiro, claro, vou desligar o meu mouse Pra não ficar clicando aqui E eu tenho esse bagulhinho aqui, ó Que veio num kit de unha Que vai ajudar a nós aqui É tipo uma pontinha pra gente cutucar aqui Vai ajudar Beleza Não é tão treta Assim que sair o começo é só Puxar o resto, eu acredito, né? Na calma aqui Pra não ficar muita cola Pronto Mano, nem ficou cola no meu, véi Suave Prontinho Saiu o último Esse aqui foi o mais dificinho Mas, cara, é suave E, mano, tem gente que acha que isso aqui estraga o mouse Cara, não A gente só vai trocar esses deslizantes por uns melhores Eu espero Aqui talvez eu tenha feito uma cagada, galera Para que ainda tenha uma camada preta embaixo Parece até de borracha O certo era fazer igual o meu mano fráguas Aqui ele começa a remover E sai primeiro a camada cinza E depois ele retira a preta de baixo também Olha só aqui Saindo com um fundo preto Deixando até os parafusos aparentes na parte de baixo, galera O mesmo aqui embaixo, ó Ele tirou tudo Ficou pelado Dá pra ver o parafuso No meu ainda tinha uma borrachinha preta Talvez esse seja o motivo De eu ter encontrado um probleminha Que eu vou falar no final Passar um álcool, né? Que veio no saquinho Rapaziada, chegou a hora Vou concentrar aqui pra não fazer bosta Esse bagulho difícil Eu vou começar pelo maior Caramba, vem coladinho Tá, já meti o dedão aqui Não façam isso Meu Deus Não, cara Não tá parecendo um setor difícil não, hein? Pronto Agora dá uma apertadinha, né? Pra colar bem Legal Agora essa aqui do meio Rodelinha Rodelinha, beleza? Pronto Safe Dá sempre uma apertadinha Pra ficar suavidade Rapaziada, um detalhe, tá? Toma cuidado Quando vocês forem retirar No caso, eu dei uma machucadinha Aqui, ó Nessa parte, tá vendo? Obviamente não vai interferir em nada Mas é um detalhe Pra você ter um carinho a mais E tomar cuidado, fechou? No caso, eu furei ali Com aquela ferramentinha E isso aqui é tipo de EVA Sei lá, é um material fofo Então toma cuidado, tá? Agora o redondinho Esse aqui deve ser treta, mano Vamos lá Mano, foi, hein? Esse aqui, o de cima São os mais importantes Cara, foi de boa Pronto E aí, vamos testar? Vamos pro primeiro teste O mouse padrão Como vende fábrica Com o secador na direita Testando o deslize dele Secador na velocidade 1 E secador na velocidade 2 Dá pra notar que o mouse Não percorre o mousepad inteiro Depois de uma certa distância Ele começa a travar E não anda mais Agora vamos ver com os skates Que eu comprei Com o secador na velocidade 1 E na velocidade 2 Ele nem fica na mesa Deu pra notar que Mesmo na velocidade 1 O mouse percorre o mousepad Completamente Até no fim Quando ele parece que já parou de andar Ele ainda tá se movendo um pouco Galera, tava fazendo o teste De deslizar aí, mano Me surpreendi O tanto que deslizou Com o secador ali Cara, fica bem liso mesmo Olha esse aqui Mano, fica muito liso, pai Se joga assim Claro, ele não vai dar aquela Deslizadona Igual fazem alguns vídeos satisfatórios Mas, cara Desliza bem Eu tô sentindo bem lisinho Agora vamos pro que importa Como que é no game Galera, assim que eu troquei Eu já percebi na hora Que esse daqui Realmente desliza mais Vou passar pra vocês O feedback real agora Depois de um tempinho testando E claro As primeiras impressões A primeira impressão de todas, galera Foi que o bagulho Não tem atrito nenhum Praticamente Claro que tem um pouco de atrito Essa foi a minha primeira impressão Tchau 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 A segunda coisa que eu notei Foi a facilidade De fazer movimentos longos Antes eu quase nunca Fazia esse tipo de movimento E era necessário Eu meio que parar na metade Sabe? Faz um pouco do flick Para Volta o mouse e continua Dessa vez eu consigo fazer Um movimento mais contínuo Girando de uma vez Que o mouse vai bem reto Quase não colide com nada, mano Não percebi nenhum tipo De engasgo nem nada Cara, o branco dele Até que combinou também com o mouse Em vez da base cinza embaixo Eu consegui colar bem bonitinho Tô percebendo agora Acho que eu fiz um trabalho Até que legal Ainda não joguei nenhum competitivo Só dei uma aquecidinha No mata-mata Joguei um pouquinho No mapa de treino E as primeiras impressões Foram essa Movimentos de flick, mano De um lado pro outro Como por exemplo esse daqui Ficaram muito mais facilitados Então, cara Eu diria que sim Vale a pena e realmente muda Esse vídeo aqui não é patrocinado De forma alguma Eu que comprei isso daqui E na minha cabeça, rapaziada Antes de fazer esse vídeo Esse fit ou skate Como a galera chama Eu achava que não ia mudar nada Como que a própria empresa Que faz o mouse Não vai fazer um skate Tão legal assim Que não deslize tão bem E por um preço baratinho Que no caso eu paguei 50 conto aqui Junto com a importação Mais ou menos Eu consigo um bagulho superior Só trocando ali embaixo Eu achava que não era tão real Mas agora eu percebi que sim, mano Uma simples troca dessa Vai deixar você mais confiante E vai deixar o mouse Deslizando melhor Mano, realmente muda, velho Parece que ele tá mais alto também Eu percebi isso Ele é um pouco mais gordinho, galera Então a gente percebe Que tem uma saliência aqui embaixo Na parte branca Isso é bom Porque dessa forma A parte preta do mouse Que é a base Não vai encostar no mousepad E apenas a parte que desliza Que vai ficar encostando Então ele ser mais altinho assim Eu acho que é de propósito Justamente pra isso Então ele é um pouco gordinho Aqui na lateral Dá pra perceber Olha só Ele fica em relevo Acho que isso ajuda muito também A deslizar Depois de jogar alguns comps Eu percebi que talvez A borrachinha ficou muito alta, mano Isso porque eu não removi Aquela parte preta Que eu deveria ter tirado Acho que agora eu devo fazer Essa correção Vou tirar os skates Tirar aquela parte preta E colar de novo Acho que deve funcionar Numa boa Mas cara Fica aí uma dica Pra você não fazer besteira Igual eu Você pode até alterar No funcionamento De repente o sensor Não funcionar bem Pode ser até que aconteça Comigo Se eu não fizer essa reversão Então se tiver um mouse Igual o meu Tira a parte preta também, mano Igual esse carinha fez Rapaziada Vocês já testaram um desse? Já tiveram algum? Quero que vocês comentem A experiência de vocês aí embaixo Hoje foi só Primeiras impressões E alguns comparativos Desse investimento Que eu fiz pro mouse E pro canal, né mano? Tamo junto demais É nóis E fui